Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço boi cair no chão Isso é mais exclusividade do vaqueiro, abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro, menino Olha, chegou o fim de semana, eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Chegou o fim de semana, eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço boi cair no chão Sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço boi cair no chão Tem mais uma composição do vaqueiro abençado por seus meninos E olha a pisadinha do vaqueiro negodô Calma, puxa dano e tecla sai Olha, chegou o fim de semana e eu tô preparado Cavalo tá no reboque, reboque, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Chegou o fim de semana e eu tô preparado Cavalo tá no reboque, reboque, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço boi cair no chão Sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeira Eu bebo no fim de semana e mesmo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é razão E na testa de vaquejado eu faço boi cair no chão Alusão pra galera do sítio Malhadinha Tamo junto Marqueiro Quebrado Algar no Paridão HP Estúdio gravando tudo ao vivo, menino Teta roça sem ninguém Assim que sou chamada aqui na região Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada no coração A nossa diferença é cultural Você é urbana, eu sou do sertão Mas tá do amor, a linguagem é univerção A gente combina, vem do coração Tô considerado matuto Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está nos meus planos, projetos e sonhos Quero amar você Zé da Roça, sem ninguém Assim que sou chamada aqui na região Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada no coração Zé da Roça, sem ninguém Assim que sou chamada aqui no meu sertão Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada no coração Isso é a pisadeira do Raqueiro Em nome de AFP Produções Garcil do Raimundo Produções e Eventos É empresário e dono da pisadeira do Raqueiro Menino A luzão pro motorista do Raqueiro Meu parceiro, Jacúlio Rocha A nossa diferença é cultural Você é urbana, eu sou do sertão Mas tá do amor, a linguagem é univerção A gente combina, vem do coração Tô considerado matuto Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está nos meus planos, projetos e sonhos Quero amar você E Zé da Roça, sem ninguém Assim que sou chamada aqui na região Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada no coração Zé da Roça, sem ninguém Assim que sou chamada aqui no meu sertão Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada no coração Alô minha galera de Jardim Ceará Tamo junto com a pisadeira do Raqueiro Menino São Carteirão Real, a melhor de Parambu Bora meu parceiro, o Lucas Silva Isso é mais uma composição do Raqueiro Abençado por Deus E a pisadinha do Raqueiro Menino Agora eu tenho outra Ele não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais, porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu a ti de boa E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais, porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu a ti de boa E não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou Não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou Não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais, porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu a ti de boa E não cuidou direito e me perdeu Não te quero mais, porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu a ti de boa Alô minha galera de Parambu Tão junto e misturado aqui Leris, Nauta, divulgações O melhor de Salitre Alô minha galera de Floresta, Pernambu Que é sucesso a gente toca o rock É pra tocar no baridão Alisson Cedês, Alisson Cedês E não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou Não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu a ti de boa E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu a ti de boa Entrando pra voltar no baridão E puxa a dona e teclas Alisson Cedês Alisson Cedês Vaqueiro não é roubo boi Mas não é roubo a saudade E o chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo Mas seu pai não lhe permite Peça como eu tô sofrendo Que já passou do limite É minha baqueirinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar até os outros cabelão Oh, 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 oh A cerveja tá no copo e você no coração Oh, 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 oh Se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Oh, 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 oh A cerveja tá no copo e você no coração Oh, 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 oh Se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão H.P. Estúdio gravando tudo ao vivo Ah, que não é roubo boi Mas não é roubo a saudade E o chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo Mas seu pai não lhe permite Peça como eu tô sofrendo Que já passou do limite É minha baqueirinha Eu não abro mão Tô sofrendo por amar até os outros cabelão Oh, 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 oh A cerveja tá no copo e você no coração Oh, oh, oh Se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Oh, 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 oh A cerveja tá no copo e você no coração Oh, oh, oh Se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Alô, oh, oh, oh Se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Alô, oh, 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 oh Se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Saudadeira real de Parambu, menino F.P. Produção Olha a pisadinha do ragueiro negro doce O fipopo da zaquejada, menino Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Me lembra da gente no seu quadro no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu em silêncio Eu trazei minha voz Não vai saber o que beber Seu que vinho não mata, só sei de ser e quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu em silêncio Eu trazei minha voz Não vai saber o que beber Seu que vinho não mata, só sei de ser e quer de nós Puxa, gane, teclas Alô pro meu pai, Cassio Daimundo, empresário e dono da pisadinha do hacker menino A lição cede, a lição cede E amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Me lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bateu em silêncio Eu trazei minha voz Não vai saber o que beber Seu civinho não mata, só sei de sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bateu em silêncio Eu trazei minha voz Não vai saber o que beber Seu civinho não mata, só sei de sede que é de nós Alô minha galera de Salitre Tamo junto e mexeu na noqueira E é pra tocar no Caridão Se quer me deixar, me deixa devagar Mas vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí que tudo começou Aquele beijou bom, me veja só no roxo Eu logo em seguida partiu seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar E se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí que tudo começou Aquele beijou bom, me veja só no roxo Eu logo em seguida partiu seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Em nome de TV Produções Agora eu arranjei uma parceira pra mim Oi, Alisson Cérez Alisson Cérez Alisson Cérez E quando tudo começou tinha a cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada E já comprou escorna, já comprou de bom Não ando de cavalo, não ando de carrão Convidar as amigas, bonecas de balada E hoje é forrozeira, no meio das vaquejadas E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Olha pra vida de raqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio das vaquejadas Pra vida de raqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio das vaquejadas E é pra tocar no paridão vaqueiro HP gravando tudo ao vivo E quando tudo começou tinha a cara fechada E não queria nem ouvir falar em vaquejada E mais os putos fui levando, mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou esporna, já comprou jibão Não ando de cavalo, não ando de carrão Convidar as amigas, bonecas de balada E hoje é forrozeira, no meio das vaquejadas E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Olha pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Na vida de forró, no meio das vaquejadas Na vida de raqueiro, na vida de boiada Na vida de forró, no meio das vaquejadas Gol do amor, tamo junto misturar pro meu parceiro Charles Alô pro meu parceiro Samuel Cacarava, aqui Meu parceiro Davi Parambu Olha a pisadinha do vaqueiro, o nego doido O pipoco das vaquejadas é menino Chamada no teclão Alisson Cacarava, ali são cenas Alisson Cacarava, ali são cenas Pobre vaqueiro mora lá na roça De cidade em cidade pra ganhar o pão Mas ele adora a vida do gado Seu esporte é vaquejada, é sua paixão Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Mas ela adora a vida do gado Seu cavalo branco, é sua paixão Fico trazendo o gado da roça E ela na porta acenando a mão Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Pobre vaqueiro mora lá na roça De cidade em cidade pra ganhar o pão Mas ele adora a vida do gado Seu esporte é vaquejada, é sua paixão Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Mas ela adora a vida do gado Seu cavalo branco, é sua paixão Fico trazendo o gado da roça E ela na porta acenando a mão Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro Vem pra cidade pra curtir com o raqueiro Filhinha do papai, neta de fazendeiro E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E é pra tocar no paridão, vai querer Alas vão pro meu pai que é assim o daimundo Quando a ponteira bateu eu percebi que tudo acabou Eu saí correndo e ainda gritei, volta meu amor Isso é a pisadeira do raqueiro, o pipoco da zaquejada, menino Eu sei que a nossa história chegou ao fim O nosso ninho desmanchou E não deu certo pra explicar o que passou Eu sei que a nossa história chegou ao fim O nosso ninho desmanchou E não deu certo pra explicar o que passou Era só uma menininha Quando tudo começou Sei que tinha muitos planos No nosso ninho de amor Era só uma menininha Quando tudo começou Sei que tinha muitos planos No nosso ninho de amor Quando a ponteira bateu eu percebi que tudo acabou Eu saí correndo e ainda gritei, volta meu amor Quando a ponteira bateu eu percebi que tudo acabou Eu saí correndo e ainda gritei, volta meu amor Eu saí correndo e ainda gritei, volta meu amor Obrigado pela canção meu parceiro Rodrigo Chonar Tamo junto misturando o vaqueiro HB estúdio gravando tudo ao vivo A lição cedei, a lição cedei, a lição cedei, a lição cedei Eu sei que a nossa história chegou ao fim O nosso ninho desmanchou E não deu certo pra explicar o que passou Eu sei que a nossa história chegou ao fim O nosso ninho desmanchou E não deu certo pra explicar o que passou Era só uma menininha quando tudo começou Sei que tinha muitos planos no nosso ninho de amor Era só uma menininha quando tudo começou Sei que tinha muitos planos no nosso ninho de amor Quando a ponteira bateu eu percebi Que tudo acabou Eu saí correndo e ainda gritei, volta meu amor Quando a ponteira bateu eu percebi Que tudo acabou Eu saí correndo e ainda gritei, volta meu amor Alô minha galera de Goiás Estamos juntos e me chorando aqui Alô minha galera de Floresta, Pernambuco Alô meu parambuco, avisa que o vaque tá chegando É pra falar de amor a gente fala Ela tava tão linda, desabraçando ele O amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele E sem outra me olhava Como quem diz, vem cá E no meio do povo, o sudo de amor Peguei ela no braço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e doido dos arridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e doido dos arridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, desabraçando ele O amor da minha linda sendo exibida de troféu por ele E sem outra me olhava, como quem diz, vem cá E no meio do povo, o suco de amor Peguei ela no praço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos saídos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos saídos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Isso é a pisadinha do Raquel e do Menino Olha a pisadinha do Raquel Eu sou raqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer que montar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita, então fugir É o que me resta Eu, o meu cavalo e ela E se a pisadinha do Raquel Eu sou raqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer que montar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita, então fugir É o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita, então fugir É o que me resta Eu, o meu cavalo e ela A luzão pro meu parceiro é Manoel C.T. de Jardim Tamo junto, Laque A luzão pro meu parceiro é Júlio Bala e Saga e Papão Tamo junto, Laque A música que tá na boca da galera Eu sou o playboy rural E seu vaqueiro abençoar com Deus E a pisadinha do laqueiro menino Tamo E puxou a dona em pé casar Alisson C.B. Comprei um carro, pintei o cabelo Eu botei aparelho pra te conquistar Eu não sou rico, não fiz faculdade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara ali Filhinho de papai andando de carro Tá na fazenda eu sou orelha seca Mas aqui na farra eu pago de padrão Eu sou playboy rural Eu sou playboy rural Quando chego na balada as ovinhas pagam a pau Eu sou playboy rural Sou playboy rural Quando chego na balada as ovinhas pagam a pau Robôs e marca e carro doando E dinheiro é mato pra gente gastar As patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço eu não vou falar Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro o caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Eu sou quebrador de cenoura e amarro o caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro o caminhão Eu não sou doido não Eu não digo não Sou quebrador de cenoura e amarro o caminhão Comprei um carro, piquei o cabelo Eu botei aparelho pra te conquistar Eu não sou rico, não fiz faculdade Mas sou muito bom na arte de enganar Eu sou igual aquele cara, meu filho de papai andando de carrão Tá na fazenda, eu sou orelha seca Mas aqui na praia eu pago de padrão Eu sou playboy rural, eu sou playboy rural Quando chego na balada, a sovinha paga pau Eu sou playboy rural, eu sou playboy rural Quando chego na balada, a sovinha paga pau Vou pôr de marca e carro do ano E dinheiro é mato pra gente gastar As patricinha quer saber meu nome Mas o que eu faço eu não vou falar Eu não sou doidão, eu não digo não Eu sou quebrador de cenoura e amarro caminhão Isso é exclusividade da pisadinha do raqueiro menino Copia vagabundo HP Studio gravando tudo ao vivo Falouzão pro meu parceiro, saldo, nossa saudadeira real Quer sucesso a gente então? E puxa dano em teclas Eu vou tocar meu vó E pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu vó E pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança arrochando o nó E vem pra cá Não fica aí parado No som dessa batida O meu teclado é swingado E já curtiu E esse bancadão Ficou na memória E não vai sair mais não E no swing, na guitarra no teclado Solta a voz E dança Venha no show do forró Nós vou tocar meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Alô, minha galera do sítio Moradinha Tamo junto misturar no laqueiro Alô, minha galera de Jardim Ceará Minha galera de Cédrio Pernambuco Alô, meu parceiro Jardim Rocha Eu vou tocar meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança a rocha do nó Vem pra cá, não fica aí parado Não sou dança batido, meu teclado swingado E já curtiu esse bacatão E ficou na memória e não vai sair mais não No swing, pra guitarra, no teclado solta a voz Venha do show do forró Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu vó, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar E dança, 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 dança sem parar E dança, dança, dança sem parar Seja formando o chão, levanta a pó Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro bravo e vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam que eu faço amor Uma por uma na carroça do trator É turbinada, é sensação Na cidade e na roça chama a atenção Assim não enlouquece esse matalidão Jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu disse oh, oh, oh Eu levo a mulherada na carroça do trator Oh, oh, oh Vem até acondicionar pra gente fazer amor Oh, oh, oh Eu levo a mulherada na carroça do trator Oh, 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 oh Vem até acondicionar pra gente fazer amor Fica ligado, divulgações é o nome dele FB Produções Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro bravo e ser vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam que eu faço amor Uma por uma na carroça do trator É turbinada, é sensação E na cidade e na roça chama a atenção As mina enlouquece esse matalidão Jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu disse oh, oh, oh Eu levo a mulherada na carroça do trator Oh, oh, oh Vem até acondicionar pra gente fazer amor Oh, oh, oh Eu levo a mulherada na carroça do trator Oh, oh, oh Vem até acondicionar pra gente fazer amor Puxa, dane, tecla O nome dele é Getúlio Rocha O motorista do raqueiro, menino Alô, minha galera de Parambu HP Estúdio gravando tudo ao vivo Tassil do Raimundo O empresário e dona da pisadeira do raqueiro Alô, minha galera no meu sítio, uma olhadinha Tamo junto e me chorar do negócio Contente aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Puxa, dane, tecla HP Estúdio gravando tudo ao vivo, menino Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Possua caldo no ira beber Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, amor Olha, me fale alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Sua caldo no ira beber Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, amor Me fale alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor Olha, me fale alguma coisa antes que eu te perder Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Se é sucesso a gente toca Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau, tchau.